Capim limão, que é também conhecido por capim cidreira, capim cheiroso, capim santo. Essa é uma planta medicinal rica em citral limoneno e geraniol. Os benefícios dessa planta são muitos e um dos principais benefícios dela é que ela ajuda a eliminar o excesso de líquidos do corpo. Diminui o inchaço na barriga, sendo uma opção muito interessante para quem está no processo de perda de peso. Capim limão pode auxiliar também no tratamento da gastrite por conter boas quantidades de flavonoides e taninos. Por conter miceno e citral, compostos bioativos com propriedades analgésicas, essa planta também auxilia na redução de dores. Seus antioxidantes ajudam a impedir a oxidação das células e isso vai ajudar a reduzir o colesterol ruim. Auxilia no controle da pressão arterial e por conter a ação sedativa vai melhorar também a insônia e a ansiedade. O capim limão pode ser utilizado em formas de chá ou suco e também pode ser utilizado em formas de compressa para tratar micoses e alguns tipos de feridas. O capim limão pode ser utilizado em formas de chá ou suco e suco e suco e suco.